Fala galera! Tchúdio bem com vocês? Galera, recentemente eu postei o vídeo deste mini módulo que eu comprei da Shopee, aí ó, e mostrei fazendo o teste que ele tem um som legal, ele amplia mesmo, apesar de ser pequenininho, né? Ele tem um som bem, bem potente, dá para fazer algum projeto aí, para quem quer um som mais legal aí, no carro ou quiser fazer uma caixinha, porém, né? Com o teste inicial com o telefone não foi tão legal, mas um outro aparelho que eu falei no vídeo, consegue com certeza fazer um projeto top com esse mini módulo. A galera viu o vídeo e pediu para mim estar abrindo este módulo. Eu também fiquei curioso, né? E atendendo ao pedido do telespectador e do inscrito, e também para tirar minha curiosidade, que também fiquei muito curioso, eu hoje, neste vídeo, vou abrir este módulo e vou mostrar por dentro. Se tiver alguma peça que eu conheço, eu falo, se não tiver, né? Vamos pesquisar juntos e saber do que se trata. Mas vamos lá galera, abrir esse mini módulo e ver por dentro como que ele é feito, porque é muito pequenininho, tem muita potência, olha o tamanhozinho para 500 watts galera, está aí, é muita potência mesmo. Então vamos lá abrir ele. Aí galera, vou usar essa bancada aqui ó, para me apoiar e vou abrir ele agora, né? E para abrir ele tem aqui uns parafusos, eu não sei se ele der mancha só a capa ou se vai der manchar alguma peça por dentro. Então vamos lá, vamos lá. Os parafusos que tiver aqui, eu vou tirar. Vou começar por esses laterais aqui. Nunca fiz isso a primeira vez. Esse aqui ó, no meu canal é assim. A galera pede e eu faço. Vamos abrir. Também fiquei curioso, tá galera? Fiquei curioso porque o bichinho só não tem o tamanho, mas fala bem mesmo. Opa, já soltou alguma coisa lá dentro ó. Esse parafuso aqui não devia ter saído aqui primeiro então. É, já soltou. Vamos lá, tem mais parafusos aqui atrás, vou tirar esses parafusos tudo. Mas esse alidato real eu não devia ter tirado não. Alguma coisa soltou ali já. Bora, bora, bora. Achei lindo galera. Ele é um, uma tinta meio que cromada, brilha. Bem compacto, dá para colocar, fazer uma caixa, colocar em moto. Então, ele é bom mesmo. Vamos abrir, tem mais parafusos. Também parafusos aqui. É, ó. Opa, já abriu a tampa. Ah, bora lá. Já vi que caiu aqui. Foi um dissipador de calor. É uma peça de alumínio. Vamos ver aqui. Já tá aqui meio que aberto, ó. Deixa eu ver como que vai aqui para retirar aqui. Ah, galera, ó. Apesar de tirar essa tampinha aqui para ele fazer o fundo, ó. Então, já consegui abrir o modo. E veja galera, o que tem aqui na plaquinha dele, ó. Praticamente, ó. Quase nada de peça, ó. Um fio aqui, que parece ser uma antena. É, dá um zoom aqui melhor para ver aqui, ó. Esse aqui é a entrada, né. Eu falei do, no caso é a saída do áudio. A entrada do cabo de força, ó. Tá aqui. O LED indicativo que tá ligado. Esse aqui deve ser a placa de som para ampliar. Essa aqui é a chave de volume, controle de volume. Tá aqui. E essa aqui é a parte do RCA, onde que vai entrar o áudio. Vai conectar o som aí do carro, o aparelho que vai emitir o som aqui nele. Tem mais esses, uns capacitores aqui, né. Tem um bem grandão. Ele tá aqui, ó. E uns três pequenininhos, que eu não sei. É, capacitou também. A plaquinha é isso aí, galera. O projetinho dele aqui, fabricado, é isso aqui, ó. Pouca peça. E funciona do jeito que você vê. Aqui a caixinha do USB. Tá aqui. No caso, essa caixinha aqui, ela é uma tomada 5 volts. E tá aí, ó. O vídeo foi rapidinho. Matando a curiosidade da galera que pediu para mostrar ele por dentro. Ó, deixe comentários. Se alguém já viu um, aqueles modos maior. Se tem a mesma peça. Ou não. Ou a quantidade é menos. Não sei. Deixe comentários aí, galera. O que vocês acharam, né. De ver o mini modos aqui por dentro, ó. E tá aí. Gostei. Bem compacto mesmo. Bem pequenininho mesmo. Então, agora fechar ele de novo, né. E encerrar o vídeo aqui. Falou, galera. Muito obrigado aí pelos likes dos outros vídeos. Se gostou desse aqui, já deixe seu like. Deixe seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E estão quase chegando aí os 10 mil inscritos. Ajuda a gente aí a bater essa meta. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Deixa eu fechar aqui. Fechar não é difícil. É só acompanhar aqui o... Tchau.